Ah, voltei pra iniciar a transmissão, vou ver pelo celular aqui como é que ficou Tá ouviu, Rês? Você ligou, Rês? Bato, outro dia eu fui jogar Pugby no celular, é muito foda, cara Olha, Rês, vou te mandar aqui no PV Pra te provar Ô, Fernando, acessa lá o meu canal, vê se tá dando certo, fazendo favor Tá ali, Rês, você manda uma foto, olha a senhora Clóvis Viu lá, Rês? Vou ir pro YouTube Clóvis Pfeiffer Onde é que tá aí o... Ah, só pega o primeiro link, aí tu vai ver que tem um ao vivo, né? Rês, olha essa piada aqui Peraí, cara, vê o negócio do cara aqui Você vai ver que tem um ao vivo, né? Inicia a transmissão Tá parado aqui, cara É não, que eu não tô mexendo, tem que clicar no jogo Tá, eu vou... Eu vou pro jogo aqui, vou botar o óculos, aí tu me disse que ficou normal E agora? Daqui a pouco atualiza aí, tem um delay Ah, já voltou Tá, agora tá normal a imagem Tá normal a imagem É porque assim, ó, no Rift Ah, tá bom, dá pra ver bem, cara No Rift, ali... Vocês tão assistindo a live pra onde? Aqui é o canal dele, aqui, ó E a dação A imagem no Rift já tava pegando bem mais pra cima Eu acho que é porque No olho comum, né? A pessoa, você enxerga mais do que o monitor, né? Ele tá visualizando bastante, assim, o painel do caminhão, né? Não a frente É não, mas é porque eu estiquei, sei lá Eu tentei encaixar tudo pra ficar certinho no monitor Eu tive que aproximar, entendeu? Eu não sei como é que isso tá bem colado Eu tô tentando ver pelo meu celular aqui, mas No celular não apareceu Que é possível, aí, ó Tá no discorde, cara Passou não Ai, caralho Peraí Pô, no celular não aparece que eu tô ao vivo essa porcaria aqui Ah, aqui você tá ao vivo, por enquanto Tá Não, mas é que o celular não deu notificação Tem que olhar mais pra cima, assim, né? Você não tá olhando só o painel Ah, é? Mas é que eu tô normal na minha visão, ó Tô parado aqui normal Apesar que aquela hora que eu tô... Ah, ele deve tá cortando a imagem, é isso? Você quer saber? Isso, eu tive que fazer um corte na imagem Porque não cabe tudo no monitor Entendesse? Por isso que eu queria ver... Mas o tamanho da imagem Você regula no OBS Não regula no jogo Então, eu regulei no OBS A imagem é muito mais... Então, no OBS você arrast... Você pode arrastar a imagem... Você pode arrastar a imagem pra baixo, cara Então, é isso que eu fiz Eu arrastei e fui aumentando Agora eu não sei como é que tá agora Se tá no tamanho certo Se não tá muito pra baixo ou pra cima Eu tô tentando... Não, tá muito pra baixo Tá muito pra baixo? Tá, peraí Eu vou lá no OBS agora A hora que eu vou no OBS vai dar um lugarzinho Agora se eu estiver pra cima É porque eu botei o óculos pra cima Tá pegando no rolante Que foda ajustar isso, cara Que massa, velho Eu subi bastante agora Ah, eu tenho que esperar atualizar aí E ver se deu certo Eu botei pra pegar mais pra cima Ainda tá a mesma coisa Não, mas alguma coisa tem que ter mudado Um pouquinho mais pra cima Mas tu viu que não deu diferença Mas tá muito constante Cara, se tivesse aparecendo no meu celular Eu corrigi essa bosta Mas se eu lá não tá dando notificação Sobe mais um pouco Sobe mais um pouco No OBS Ô, GG Desce a... Desce a imagem É, no OBS Desce ela mais pra baixo Ó, eu subi bem agora Vamos ver Ó, eu subi bastante agora Bastante, bastante Pode ir mais, mais, mais Mais um pouco Ah, agora sim Agora melhorou um pouco, né Ainda tá baixo? É, tá um pouco melhor agora Pelo preview no OBS Cara, já na quase Não tá nem aparecendo o volante Se subir um pouquinho Mais vai ficar perfeito É Ó, e agora? Tem que subir mais E agora? Acabei de mexer Pode ir mais Dá pra ir mais É, agora melhorou um pouco agora É esse um pouco que eu não Eu vou tentar abrir o Discord aqui E pegar o link direto Não, apesar que não adianta Pô, aqui O YouTube é muito bugado O celular, cara Não tá dizendo que eu tô ao vivo No meu celular Não, mas tá ao vivo Eu tô assistindo aqui Não pode ficar tranquilo Deixa eu Eu vou dar um watchtabe aqui Vamos ver pelo YouTube Como é que tá É assim mesmo Ah, beleza Eu tô vendo o preview no YouTube Eu vou Mexer aqui Agora é obrigado Fica bom Pelo que eu percebi Ele deixou a imagem comprida É E agora? Pelo que eu percebi Ele deixou a imagem comprida Ah, agora ficou legal E agora? Agora ficou bom Pelo que eu percebi Ele deixou a imagem comprida Ficou da hora Agora ficou legal E agora? Deixa eu pausar no YouTube Lá que tá repetindo Agora ficou bom Ele deixou a imagem comprida Ficou da hora Deixa eu mutar Eu mutei lá Agora ficou bom? Continuando aí Deixa eu ver Isso Agora ele ficou Ele pega um pouco o painel E pega o vidro Isso aí Os detalhes do caminhão Ah, isso tem teto solar Só não tá fechado Esse caminhão é mais simples Nem GPS tem Tá vendo que usar esse GPS aqui Sim Não, mas tá bem Nossa, tá legal Anda aí, anda aí Cara, o Eletranco Eu acho que é o jogo mais legal No VR Assim que eu achei Dá mais imersão É dentro do caminhão E é legal Porque é o espaço Da vida real, né cara Então tem que cuidar No trânsito Toda aquela coisa Você tá trocando marcha manual? Vai pegando coisa aqui Não, eu tô no semi-automático E o meu câmbio estragou, lembra? Aí, mas agora Mas eu já arrumei o câmbio já Agora eu só tenho que mexer no jogo de volta Ele afrouxou o sensor? Do que? Eu saio aqui, mano Eu não entendi o que tu disse Eu só vou pro lado de cima Tem um cara que se chama Tarja Preta Tá comentando Tarja Preta Esse nome é familiar Tarja Preta Tá pra baixo Carpeiro do caminhão É baita Fui Que você falou No zap depois É um conhecido Pois é, eu tô tentando lembrar o nome Quem tem aqui dentro É, tu quer ver com mod de som Gráfico É, eu tenho que baixar aquele mapa Lá que os caras falam E a A lá disse que é legal Ah, isso é pesado demais Ah, vamos ver, né Se rodar O carro não vai deixar entrar mesmo A polícia ainda Que legal, cara Tá rodando no máximo? Oi? O jogo? É Não, eu botei Tava, eu não achava no ultra, né Aí eu botei no high Você deu uma diminuidinha, né No reflexo, eu acho Não, ao invés de deixar no ultra Eu botei no high Só isso Aí melhorou É, aí melhorou Porque tava pesando muito É pesadinho esse jogo É É que no VR tudo pesa, né, cara Tudo pesa Tudo pesa no VR Nossa, tá legal Mas é Só tem que achar um mapa mais divertido, né Aí Deixa eu botar meio aqui Tá carregando alguma coisa Ou tá só um cavaleiro Não, tô Tô carregando Dá pra botar a câmera de fora aqui Eu já vou parar Vou botar aqui Deixa eu parar aqui Pegar o teclado Tá correndo o caminhão Eu acho que a câmera de fora É o 2, né Alguma coisa assim, né F1 Aperta F1 F1? F1 não 1 É o 2, é o 2 Ah, tô carregando um pezinho ali Ah, a visão do VR Fora não funciona Só dentro Funciona? Olha Tá vendo aqui Ah, eu retroviso é bugado Por fora Aqui pra choque Top Pra frente Beleza Vamos pra dentro Que é melhor Que é um estranho Por fora O caminhão é fraquinho Quem ia gostar muito disso aqui Olha o Zane, né O Zane que é tarado Caminhão Caminhão É É legal Quem gosta desse caminhão Ah, já começa a andar assim Já começa a me dar sono Cara Tá, tá dando Acho aí Tá Tá Ó, 110 Ainda é embalado Hein Acho que tô com o farol desligado Aqui Olha o negócio do radar Apareceu Mas as letras tá invertidas agora Ou tá tudo certo? Não, agora tá normal Ah, tá Deu certo o esquema Esse jogo O cilt que pesa nele É reflexo Clima E dimensionamento O resto pode deixar tudo no máximo No caso aí O dimensionamento Voltando em 100 Já era 1070 Mesmo com o VR da conta É, tem que parar Um modinho pra mexer Não sei o que Não Não pode ir pra mexer Hoje que eu inventei De baixar Os mods Os mods de som Mod gráfico Hoje que eu inventei De baixar o OBS Aqui Por causa do Junior Que tá me cobrando Ah, grava o Eurotrunk Mas falei Mas não pega Não passa no monitor Aí eu pensei Eu acho que é só o OBS Pra conseguir pegar Do Rift direto Aí eu abenço É, ele tem suporte Tu baixou o Classic Ou o Studio Baixou o Studio É, o Studio é melhor E o Studio Você pode colocar Até com o Afterburner Junto Que ele Ele entende O Afterburner Qual aí As taxas de FPS Os negócios Tá Toppler E eu vi Ele usa pouco Dois por cento Projetador É, ele usa pouquinho Só não sei Da placa de vídeo É, a placa de vídeo Estória Onde é que ia ser entrega Tá muito longe Isso Trezentos e poucos quilômetros Tá, mas deve ser Eu vou pegar Algum barco No caminho Tu vai pegar Balsa É, balsa Isso Já jogou na chuva Ele já? Não Acho que eu tenho Limpador configurado Aqui Ele não tem Farol Ah, aqui O limpador Deixa eu ver Legal Tu disse que é muito Parecido com o de verdade Ah, eu não sei Que eu nunca dirigi o caminhão Mas é Legal Dirigi o caminhão Bem legal E tipo Eu achei muito mais fácil Que no monitor Porque tu tem uma noção Gigante do Espaço que o caminhão ocupa No monitor parece Que a estrada é pequena Para o caminhão Entendeu Agora aqui não Parece que Para mim Tem um tamanho legal Posso brincar Aqui na estrada Topla Tá com cara de chuva Acho que vai chover Deixa eu ver Aqui Vou fazer uma curva Aqui Tem noção de boa Se vai pegar Lá ou não Ih, começou a chover Mesmo Cara Oh, cara Entende do jogo Não Porque começa a ficar Meio nevoeiro Assim Agora minha placa De vidro Vai chorar As gotas No vidro É legal Até escorre Pronto Diz que ia vender O rift Já não vai vender Mais Esse joguinho É legal Pra caralho Eu só tô Eu tô esperando Amanhã já vai chegar A plaquinha amanhã Eu vi no rastreio Ai Eu tenho maior saudade De jogar isso aí Ainda mais que eu comprei O pack Oh, tem um pack De carga De uma DLC De carga Que ele tem Batedor É uma super carga Grande Aí tem um carro De batedor na frente Aí você pode Furar sinal Tudo Eita Nossa Mas lá tá de dia Eu escapei da chuva Vamos lá Continuar aqui Ó de dia Que legal Bem de dia Tem que ir pra direita Legal Esse aqui Igual vida real Né cara Tô vendo aqui Estica Olha Se dá pra ir Ou não Dá pra ver Bem a carga No retrovisor Vai pegar No meio fio O que deu pra perceber É que O que aconteceu Aí no OBS É que Ele capturou O Rift Só que ele esticou A imagem De cima pra baixo Isso Aí tem Tem um comandinho Que a gente Regula Ela Fica certinho Então Aí que eu fiz Eu encaixei Ela ali Na medida Possível Mas tá legal Assim É legal Dá pra ter Bastante noção Ah Os caras Toquei reto Tô pela direita Aqui Puta que pariu É Tinha que tá Na faixa Da esquerda Vai bater Não vai nada O cara pega Pelo retrovisor E o pior É que o cara Tá na razão Dele Só esperei E entrei É Ah Tá na Inglaterra Acabei de tomar É Isso aí que é o fogo Tu vai pro outro lado Aí a outra mão Tudo tem que fazer Pro lado esquerdo É Vamos pegar uma rótula Aqui agora O calango Vai ver E você fica maluco Olha que legal Na rotatória Dá pra ver Quem tá vindo Olha cara Isso aí No monitor normal Não dá pra ver Não dá pra ver Dá pra ver Fazer baliza já Eu consegui fazer Mas dá trabalho Dá pro que investe Tudo né Cara Ó Quer pôr pra passar Ó É Eu tava olhando ali Se era duas faixas Mas não É uma mão só É Achei que era duas mãos Até que o atraso Do OBS Tá bem pequeno Tá em Sei lá Três segundos Eu acho Sim É o suficiente Pra ele mandar buffer Pro YouTube Tá transmitindo a quanto aí A HD né Eu não botei pro HD Pô e a polícia me pegou Contra a mão Eu não sabia dessa Cara Que pegava Ela Ela ligou a sirene Cargou a multa Taca a multa Tem que pegar as expansão dele agora Cara Os outros mapas É bem legal Escandinávia Goiás Itália França Acho que agora dá pra ir Pela esquerda aqui Só passa Dá certinho Esse led aqui Só que eu passei pela esquerda Mas logo Logo eu tenho que virar pra direita Vê se vai dar tempo de passar Ó Tem Cara tá carregando um cavalo Ali dentro Tem carga viva Só não respeito Essa luz Essa luz alta Cara Nem vi que tá Deixa eu ligar Não é aqui Deixa só de posição Aí Um brilhão Ali ó Meu caralho Você ainda não tá com o caminhão próprio ainda né Não Tá Tudo alugado Tudo quer dizer funcionário né É tá funcionário É até eu tava vendo Tem que financiar um caminhão Porque dinheiro pra ter demora Esse caminhão que você tá É o melhor que tem pra começar É Só que não tem GPS É o mais barato e o mais forte Aí não tem GPS Tem que usar esse virtual aqui Esse virtual é chato Pelo GPS do caminhão Dá pra enxergar bem cara Nem precisa desse Só que esse caminhão não tem É se os outros tem a motorização mais fraca né Ah Esse aqui é 540 já de fábrica É né Tá aqui ó Quase 110 por hora Você corre pra caralho Apesar que no ponteiro do caminhão Tá 110 E no GPS nem tá ainda É Vamos colar o ponteiro do caminhão aqui agora Já vou ter que fazer uma curva aqui Mais a frente 120 É O ponteiro do caminhão Rouba um pouquinho a velocidade Do que tá no GPS Ó Colou o ponteiro Tá lá o ponteiro colado Ai Dei com a cabeça no volante Eita porra Tô que virar aqui Ai 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 Dei com a cara Dei Dei É Essas coisas tem que tá ligado Passei da Me ferrei Passou da entrada Vai ter que fazer uma Maracutaia Isso não vai dar certo Não Acho que aqui Ele anda de boa Ou pega o próximo Retorno Cara Não Não Ai Aqui é só virar aqui Só tem que cuidar Pra andar com a cabeça Na parede Igual que eu fiz no volante É É Muri soqueiro Muri soqueiro Não vai entrar ninguém aqui Tá de boa Vamos ver como é que tá a carga Lá pra não pegar no guarde rei Ah Tu passa de boa Ninguém viu Guarda não viu Deu tudo certo Claro Tem que cuidar dessas coisas Aqui Por isso Que dá imersão E tu não se liga na vida real Ai Que nem eu fui olhar o ponteiro ali perto E a cabeça saiu no volante Aí Tá vendo aí Tá ligado Tá chegando 19 18 km só E vou passar vergonha Pra estacionar agora Meu pai É fácil Vou botar pra estacionar de frente É muito fácil Estacionar Você vai ver Tem uma manha bem certinha Tu vai me falar Mãe então Que eu vou botar Pra estacionar de ré É que você ganha mais XP Né Se você estacionar No modo mais difícil Dá 40 XP Experiência Aí se você tem os ADR ali De Carga frágil Valiosa E coisa Aumenta cada vez mais XP Aí libera pra você comprar peças novas Caminhões Tem que aprender Onde esse já dá É É Aí na Inglaterra É foda É radar lerdo Ah levou multa Com certeza Ainda não Tomei Acabei de tomar Já conhece o mapa Né É Ainda bem que não perde a carteira Caramba O carro frio forte Eu deixei aqui da Na traseira dele Tem um Mondeo aí na frente Passou um Cooper Passou um Alfa Um Viola Um Viola Um Doppler Mas eu queria tipo um Sei lá Uma chada buracada Pegar uma chada de chão Tem uns desafios assim Sabe Aqui fiquei tranquilo Eu vou entrar aqui Cara vai ter esburacado assim Só na Escandinávia E na França Tem uns lugares Fora de casa É porque aqui é só BR Tranquilo Aí é só Vou botar Vou botar de ré Aqui Ah botei Ah vou te dizer Uma forma Que eu estou tentando Fazer tá Eu vou lá Aproximo O máximo Possível Que vai vender Qualquer coisa Eu pauso Vou pausar Pra te ver Eu aproximo assim Não sei se tu já apareceu Aí Já apareceu Aperta F1 Aperta F1 Pra pausar Não não Pra te ver Pra te ver Onde eu parei Eu tô parado agora Eu não tô Eu faço ao contrário Disso Só que mais aberto Por exemplo Aí como esse caminhão É mão direita Mão esquerda Eu venho Vou lá Do lado direito Da 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 vaga Abre bem pro lado direito E só vem de ré Controlando É bem mais fácil Assim é muito Torcendo Tem que ir lá Aperta o lado da grade Lá Lá perto Tá então Vou fazer do seu jeito Aqui É ou fazer assim Faz a volta E só vai dar de ré É porque tem lugar Que não tem esse espaço Lugar que apertar Pra caralho Tá bom Vamos aprender um jeito certo Depois eu vou tentando outra Uhum Tá vou fazer 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 do jeito que tu falou Não Tu disse que tem uma manhã Vamos tentar Dar uma manhã aqui Vou vir aqui perto É só que vai lá Aperta a grade Lá Aperta a grade Aí eu viro tudo É assim é muito fechado Aí eu vou até lá o final Pra deixar a traseira reta Isso Que como A mão O caminhão É na esquerda É mais fácil De vir no retrovisor E você não precisa Ficar olhando os dois retrovisores Você fazia por um só Entendeu Tô indo É mais fácil Agora o problema É guiar a traseira Certinho até lá Que as vezes Eu viro demais Isso Olha só Esse Só esse retrovisor Não precisa olhar o outro Entendeu A tua referência Vai ser a faixa branca Ali da Da vaga Enquanto ela tiver Rente ali Com a lateral do caminhão Beleza A partir do momento Que ela ficar afastada Aí sim Dá uma olhadinha pro outro lado Mas aí não tem errada É só ir reto Só ir reto Dá uma corrigidinha Olha Errei no finalzinho Aí agora você Obrigada a olhar Para o outro retrovisor Você nem olhar Para o outro retrovisor Não Mas agora eu tive que olhar Porque eu errei no final No final No final A carga Torceu demais No final Olha já deu ruim Já tá quase batendo Lá atrás Então volta pra frente De novo E eu saí de novo Pois é Então não tem A mãe ainda De chegar a encaixar Assim Tem um pessoal Que Eu vi uma vez No online O pessoal Meu Deus Vai numa pauleira De ré E bota certinho Ali É que o ruim Você tem que pensar Ao contrário É isso aí Eu troco direto Vou ter que virar Para o outro lado Agora Controla na embreagem Vai na embreagem Devagarzinho É Eu tô indo só na lenta Do caminhão Acho que agora vai Olha eu virando Para um lado Para o outro Só Meu pai Acho que agora vai Que essa carga aí Esse container É pequeno Qualquer voltinha Ele torce muito Não é que nem o grande Acho que agora Tá reto Pra dar ali Por que não ficou verde ainda Torceu a cabeça Não não Mas tá aí no reto A traseira Olha Vou botar a cana de fora Para entender Opa Liguei Retrovisou Tem que Tem que Deixar o cavalinho Reto Ah é Não é só o traseiro Não Vou te mostrar fora Como é que ficou Ah Tá fora Tá fora Nem tanto Foda né cara É foda Estacionar As porra Aqui Aí ó Vai ficar reto Ficou Agora vou deixar O volante reto É só tu Não Joga tudo Para a esquerda E só arruma o cavalinho E já vai encaixar Aí foi Mas vou parar Para te ver Até ficar verde Não Ficou verde Agora deu Vamos ver Como é que ficou Agora Aí Aí Agora Não Já tá Assim Agora Já tá Lembrando Aí É Isso aí Cara É É O T Foi Carga Entregue Só apertar T Encerra aqui Ou quer ver Mais outra entrega Não Você que sabe Se quiser Mais uma Eu faço De boa Compra Compra um caminhão Mas eu não tenho Vai no banco Né Tá Vamos comprar caminhão Eu vou escolher o valor Eu vejo Eu vejo O que que eu preciso De empréstimo É que tem Que caminhão preferido Que você escolheu Ao Iveco Aí só vai ter Não, não É que lá no começo Tem o caminhão preferido Ah, não Ah, tu já desbloqueou O Volvo ali Volvo, Scania e Mercedes É, olha o Scania Eu passei O que que tu acha Que é bom Volvo, Scania? De começo O Volvo é mais potente O Scania É menos potente O Iveco é muito ruim Tá, então Vamos pegar a Volvo Eu ia de Volvo Tá, Volvo Pega o Volvo Ali em Luxemburgo Que no Reino Unido É mão contrária Que você tava andando Aí, confunde Visitar a concessionária Selecionada Vamos lá Isso Aperta Voltar a concessionária Isso Tá, já tô na concessionária Esse aqui que é o Volvo Então É, esse que é o FH Aí tem que ver Quanto de dinheiro Que você tem Se você não tiver Você vai em configurações De personalização Ah, eu tenho 25 mil Então vou ter que fazer Um empréstimo O caminhão tá 101 Tem outros caminhões Aqui na verdade Não, esse é o mais barato Né Da parte dessa É só mais caro Ah, mas tem Ah, esse aqui Ah, 104 Já é mais bonitinho Mais moderno Pouquinha coisa mais É que na verdade Na verdade O primeiro caminhão Que você viu ali Dá pra você colocar As peças igual dos outros Ah, mas ele Ele fica igual aos outros Mas o Esse é o Aí tem o outro Que é a cabine mais nova É, mas o É o Zipper Esse roxinho aqui É mais bonito, cara Eu acho que o modelo É só É só 3 mil euros a mais, pô É, esse é o mais novo, né Ah, vou pegar Esse aí já vem com Motor Euro 6 Ele é mais econômico Ah, dá pra botar Aí você gasta menos diesel Só que tem que pedir Empréstimo no banco Antes Tá Depois dá pra Tonar ele, né Dá Ó aqui Configuração Configuração da Personalização Ah, é aqui O que é que pediu Pra dar tempo Aqui Ah, voltei Ah, tem que ter nível Na verdade Ah, se eu botar 13 mil euros Eu consigo pegar Um motor mais forte Ah, se eu já vou Pedir empréstimo Vamos pegar uma coisinha Já boa, né Não, não dá Porque daí você tem Que passar de nível Ele tá bloqueado Por nível Mas o motor não Ah, ele tem ali Umas opções a mais É Mas esse jogo, cara Ele não é legal Pra andar com motor Muito forte Senão fica muito fácil Você andar com Um motor mais fraco Os Volvo Já vem com 450 cavalos Já é Top Já dá pra empuxar Tudo Ah, vou mexer Na cor então A cor dele A cor eu não curti Muito não É, o ruim Que ele é só Beige Mas tem um negócio De cor Pra comprar aqui Tá, depois eu Na real vou deixar Ele original Assim, depois eu vejo Só tem que pedir Dinheiro emprestado No banco Então tu não consegue Comprar ele Ah, cadê comprar Não dá Acho que esse Ele já vem com o GPS Na cabeça Aí não precisa Usar aquele negócio Tá Então eu preciso de Ah, tem 25 Pede 100 mil E emprestado Ah, mas aí Vai sobrar Não precisa Vamos pegar 70 mil 80 mil Quer dizer, 80 mil Aí vai ser 10 mil euros É que eu acho Que não tem Acho que é 10, 50 e 100 Ah, tá Vai ser obrigado A pegar 100 Ah, se for pegar 100 Eu vou pegar um caminhão Melhor então Certo Vamos ver que eu vou aqui Rádio, mapa Mercado de trabalho E-mail Lá embaixo No canto direito Tá escrito lá 10 mil euros 50 mil euros 100 mil É, só 100 mil então Eu tenho que pagar 2 mil 2,88 por dia Tenho que pagar Beleza Vamos pegar 100 mil Tá, então agora Olha, pega até 400 Dá pra pegar Ah, mas aí O cara morre endividado É, pega 100 Ela tem que fazer Muito entrega Eu acho Agora vamos lá Comprar caminhão É que são 35 parcelas 35 dias Acho que você não Pegou aí, né O dinheiro Peguei Ah, pegou Tá Eu vou pegar E já vou dar Uma turnadinha No caminhão O banco Facinho, né Cara O banco Chega assim E dá o dinheiro Mas não pagar Se fosse de verdade Assim Fácil Meu, já é meu Já tá até carregando Aqui já Não, vai em configurar Personalização Cara Equipa ele primeiro É que Eu já Tu vai ter que Tu vai ter que Numa mecânica Pra modificar Não, mas é Mas ele Quando eu botei Comprar Ele já foi Direto pra sua tela Não, ela tinha E modificar Mas isso aí Pra minha home Não dá pra modificar Então tem que Ir numa mecânica A gente cair Vou ter que ajustar O banco Esse caminhão Tô muito pra trás Vamos fazer um teste Vamos pra trás O banco Ainda tá Deixa bem pra frente Esse aqui Aí, agora Ficou certo Esse já tem GPS Não precisa Botão de GPS Eu acho que é F3 Isso Se eu ir pra minha home Ali, não dá pra modificar O caminhão Oi Se eu ir pra home Aqui, ó Que ali Tá vendo ali Uma chave De boca Vermelhinha Ali, o ícone Vermelho Ah, tá Tem que ir lá Então, beleza Tem que ir ali Ah, que legal O painelzão Dele, né Um graninho Pois é De novo Bem Não é Dá pra não bater Esse é o novo modelo Da Volkswagen Esse caminhão É de tesão Caralho É uma visão É um canhão Automático Na vida real Automático Vamos passar aqui Antes que feche Semar Um painelzão Eu acho que aqui Lá é igual ao meu Pega as direitas É a concessionária Da Volvo Na real É Casa já é ali perto O GPS é aqui dentro Aqui, ó Aqui, ó O que vem Se der certo Vai vir uma 1070 E vai começar A abrir as possibilidades Caminhão Revisado Você sabe Ah, tá Essa opção aqui Loja de acessórios Beleza Vamos botar o que No caminhão É Oficina É Oficina É pra você arrumar Quando tá com dano Acessórios É pra você Tunar ele Tá Tunagem aqui Tem só de motora Até agora Ah, não Tem de pintura É Porque você tá Nos primeiros níveis, né Deixa com o motor 460 Oi, Cezuzão A caixa de marcha É importante se mudar Ali Que opções tem Caixa de marcha Eu gostaria da pintura De mudar, velho Acho que eu vou comprar Uma pintura Vamos ver Qual que eu achei Legal aqui Não Muito Gai Acho que é legal Até Aí, Cezuzão Aqui Eu gostei Cezuzão Vou comprar Vou filmar a pedida Você tá ligado, né Que se você quiser Desenhar Você pode trocar a cor, né Não Vamos ver como Que ficou de fora Ah, ficou legal Gostei dessa cor Vou deixar assim Ei, mas dá pra tu equipar Ele por fora Dá pra tu equipar Ele por fora, cara Pera aí Vamos lá De novo, então Dá pra trocar Tem que ver Dá pra trocar Aro, pneu Algumas coisinhas Dá pra fazer Interior Interior Eu não quero mexer Em nada Pintura Interior Transmissão Motor Chassi Cabine Acessórios Esse acessório Dá pra você colocar Tipo umas paradinhas Penduradinhas E tal Descabeloçando Ah, o negócio da placa A placa Dá pra cortar o nome Parasol Tá Eu quero mexer Em coisa de farol Cara Vamos ver aqui Se tem Farol? É, botar um farol maior Ah, tem aqui Achei a opção Ó Vai te botar grade Essas coisas Massas assim Aqui mexe no espelho Põe bigodinho nele Põe bigodinho Ah, o acessório Pra pôr farol de milha Ah, tá bloqueado Android Tem que esperar dar nível Ah, mas tem aqui Não gostei muito não Só vou deixar a placa mesmo Ah, eu deixava original Quebra só original É mais bonito É, eu não gostei Daquilo também Não troquei não Vamos ver de fora Aqui agora Achei massa Foi um caminhão Estelo brasileiro Pintura, né A pintura Vamos trabalhar Agora que tem que pagar a conta Agora eu tenho que pegar Serviço aonde, velho Onde é que eu vou arrumar Serviço agora Serviço Aperta Vai no menu Tá do ESC? É, não No menu Vai no menu Aperta ESC, né Aí vai no menu Banco Gerente de empresas Isso? Não Agências Não, não Mercado de fretes Ah, tá Mercado de trabalho Não é isso, né Mercado de trabalho Isso, vai no mercado de trabalho Mercado de fretes Ok Mercado de fretes Você vai ganhar bem mais agora Eu vou pegar esse primeiro aqui Então Que eu acho que ele está mais Fleta Mercado de fretes Isso Não, aí o que você vai fazer? Pera aí Não escolhe o fret Aperta em cima da cidade de Luxemburgo Onde você está Ele vai pegar frete a partir de ali Senão você tem que viajar para o fret Ah, para pegar o frete Ah, para pegar o frete Aí, ferrou Tá, beleza Já achei uma aqui Vai ali Não, mas apertem no Luxemburgo Ali no mapinha Já apertei Já apertei Isso, aí ele vai pegar o Vou pegar madeira O demais valor Isso Define o destino de GPS Sempre o de primeiro Ele está de origem lá, tá vendo? Uhum Eu botei madeirinha Só porque aí a carga deve ser legal Carregar madeira Ah, você vê lá Vai dar 7 mil ali também Ah, passei Caralho É bilada assim É bilada assim Refurou o sinal Olha o tetão solar dele Caralho Pois é, né Esse camelo aqui Chique, hein Oi Meu Deus, velho Passei direto Semófilo de bobina Falei para cima Vencei bem Pena que o óculos rift não é tão acessível Olha que legal Ué Não é aqui A carga já está lá me esperando Não tem que apertar Não, você aperta enter Quando chegar lá Aí ele vai ali Mercado de frete Você aperta Você aperta enter ali Quando aquele negocinho vir Mercado de frete Não, não Ele não validou ainda Você tem que apertar ali Mercado de frete E ele vai aparecer Porque está escrito GPS Que é onde você marcou Ah, tá Agora é para pegar o trabalho Já consegui aqui Isso Aí tu dá dois cliques Ou pegar o trabalho Beleza Tá aqui, ó Tá aqui Tá aqui Achei Achei que era madeira É cano, velho Olha, é cano É cano Deixa eu aproximar aqui Olha, é cano Dx Que cano é isso aí Dx ASTM Que porra é essa Vamos botar aqui Ah, isso aqui eu consigo Porque isso aqui é igual Carro de verdade, né Não é o contrário Aí é de boa É, é de boa Isso aí E dá reno Mago K Eu consigo Aperta T E se joga Porque as configurações De force feedback E tem uma mãe Aí que fica bem legal Coitado E aí tá legal E só bate E só dá Pancada Quando passa Numa calçada Alguma coisa assim Aí dá um pancadão Dá um pano Camiloneiro Android É, tá me dando dor de cabeça já Fazer só ser entregue Deu Dá dor de cabeça, né Tá Depende da pessoa, na real Tá acredito que eu tô olhando Aí tu jogar E eu tô com dor de cabeça, cara Dá um ruim, cara Não mexe muito a imagem Ah não, no meu olho aqui é normal É igual a vida real, né Tu dá pros lados É bem Não, sim Igualzinho Só que sim É bem normal Só que É, só que como Eu acho que esse negócio De esperar a força G E não tem Entender Isso aí dá um negócio Na cabeça do cara Aham Ó o que parece O próximo passo aí é um cockpit motion Não, não, isso aí não Não, não, isso aí não Tá, andando numa faixa Na outra Achando que é Se tu coça É É O roubado Aquela porcha de ontem Meu Senhor Hum hum Eu já olhei de longe, vi que não estava vindo o carro. Eu nem sei como é que tudo combustível, mas acho que tem 1.300 e poucos litros, eu acho que é bastante. Aquele catavento lá, roda num pau, não sei se apareceu aí agora, mas roda numa pauleira, na vida real não é assim não. Limite é 60, eu estou 110. Opa, está de chão? Ah, não, não, não. Viajei. Aqui, agora dá para ver bem como o troço roda rápido. O que? Um negócio ali de vento, como é que chama aquilo? Ah, o eólico? Isso, e o balão não sai do lugar. Opa, quase bati, ficava olhando dentro do caminho. Tem uma cama aqui atrás? Sim. Mas a retrovisão do caminhão é grande, né cara? Porra. Que bola que ele lê uma fábrica. Aqui, olha, eu estou andando, acho que é mais interior, né? Estou vendo bastante fazenda. Até a estrada já parece ser um pouco suja. Tem um zorubu aqui também. Zorubu. Estou querendo apontar aqui. Olha, tem um negócio de trem aqui. Será que pode passar? Não está vindo. Vamos embora. Eita, dá um porraço. Passou pela férrea como se fosse nada. Ah, eu olhei, né? Vi que não estava vindo. Vambora. Tem uns negócios de índio aqui, cara. As cabanas de índio. A bandeira da Alemanha. Onde é que eu estou aqui, hein? Isso, na verdade, é tipo uma noca de palha, né? É. Eles usam para deixar a palha junta. Ah, entendi. Acabando ali. É oca. Oca, oca. 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 Gostou do TSº 2 então? Ah, eu jogo um pouquinho, né? Mas... Não é muito... Como eu falei aqui... É legal para relaxar, né? É, não tem muita emoção aqui, entender? Não, nenhuma, né? É... Eu tenho que criar emoção aqui e arriscar um pouco. Airbag Batei aqui Ó Ó Agora já corta aqui por dentro Ó 110 Bora caminhãozinho Caramba, passou um carro aqui por dentro Que eu nem vi Ó, vai vir uma ponte massa agora, hein Deixa eu passar até do lado direito Vou levantar, vou levantar Vai Estacionar aqui Vai frear depois da ponte Aí Aparei no lugar Ainda bem que não dá pra ver nada Aí Aparei aqui Vou levantar, vou lá na Vou lá no carona Se não bater com a cabeça no pé do caminhão Não dá pra passar muito Que meu sensor não tá apontado pra pegar longe Mas dá pra ver a água lá embaixo Sim Quase o meu sensor já ia começar a se perder Porque ele não tá configurado pra pegar o quarto inteiro Deixa o mais centralizado só pro cockpit mesmo Vambora Vamos fazer a entrega Que tão atrasado Tem que pagar a prestação E é por dia E é por dia Não é nem por mês O negócio Olha que Bom, mas o interior desse caminhão Mas é o caminhão automático Tem lá embaixo Deixa eu cuidar pra pista Tem acelerador ali E freio só Aqui eu acho que é o câmbio E P É automático ali R N A M Eu tô aproximando aqui Pra te ver Porque eu só olhando pra baixo Assim eu já vejo Mas as vezes No monitor não aparece Toplar Pô Castro Posto esse vídeo aí ETS2 Com óculos Hips Bomba teu canal Tem a galerinha viciada No caminhão Tem a galerinha viciada 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 Caramba, tá longe ainda. Tá bom, cabelo. Anda, anda, anda. 120. Vou colar o ponteiro dele agora. 130. Tá passando 130. Vou ter que ver se eu faço as curvas agora nessa pauleira aqui, sem virar a carga. E se o carro também na minha frente não frearam. Ui, deu uma dobrada. Sentir a carga levantar lá atrás, velho. Tipo, querer ficar em duas rodas não dá, né? O cabelo tem um monte de rodas, mas querer ficar só no lado esquerdo. Vamos ver, fazer a rota daqui. Ai, virei. Tombou? Também não esperava ter tombado, levei um cagaço. Puta que pariu. Quero ver isso, cara. Tava quase chegando, cara. Nossa! Virou que nem avisou, cara, assim que ia virar. Ele vira, ele vira do nada. Que merda. Agora tu tem duas opções. Ou apertar... Acho que F5 e impedir. Ajuda ou reiniciar o... Pegar... O último save, que eu acho que é melhor. E como é que eu pego o último save? Senão vai dar muito dinheiro pra tu arrumar o caminho. Tombou o traço. Salvar e carregar, não. Salvar e carregar. Eu clico nessa opção aqui agora, será? É, o save é automático aí. Tá, mas se eu clicar em salvar... Marca a caixa. Se eu clicar em salvar e carregar, ele não vai salvar o tombado ali? Não, não, não. Aperta aí. Aperta em carregar. Ah, tá ligado. Precisa carregar jogo. Aí tem uma caixa ali que é carregar... Mostra a gravação de automático. Salvamentos automáticos. Achei. Aí pega lá do... De onde que você comprou lá o caminhão, lá de antes. Senão só vai se ferrar muito aí, cara. Ah, vou pegar um... Dá pra pegar um pouco antes, né? De capotar, não dá. Vamos ver aqui carregar. É, isso também, né? Puta que pariu. Viajei a lenha aqui, ia fazer de boa. É, beleza. Tô na rua aqui. Tá bom. Ainda bem que existe isso. É, sim. Tomei muito o caminhão já, não sei o que. Aí, pronto. Novo de novo. Agora já sabe, né? Não dá pra vacilar. O pior é que eu vou ter que ir. Eu fiquei bem pra trás ainda. Ah, não. Até aqui não. É um pouquinho antes da ponte foi. Olha, levei um susto, cara. Cheguei a cura, só ouvi o bicho virando. Tentei dobrar ao contrário, mas nem tem distância. Achando que é a cera de sair de traseira pra ir corrigindo, né? Tentei dobrar ao contrário, né? Eu nunca estranho no Eurotruck que eu não tenho mão, né? Justiou um gaspazinho dirigindo aí. Você vê, né, cara, é um jogo DX9, imagina se fosse o jogo com os gráficos atual É um jogo bonito, velho, não é feio, não Os mod gráfico, nossa, esse jogo fica muito louco, velho É, não sei pro Rift, né, se der certo Mas tipo assim, ó, do interior aqui do caminhão gráfico tá ótimo, ótimo, ótimo mesmo interior É, mas eles capricham no interior e é a coisa que eles mais capricham Eita, tomei uma multa aqui Ah, aqui tinha a polícia aqui do lado É, domático, mano Ele manda um pó lascado, olha É, lembra o que é? Mas multa é foda, multa é caro, velho Cuidado pra não virar aqui, bom, mais tranquilo, velho Eita porra, vale 180 euros de multa E já duas Não perde a carteira, tá bom Bom, se eu virar de novo, eu fecho o jogo e vou dormir, cara Não virar na mesma curva aqui, velho Ah, agora foi bem devagarinho Agora fica esse carro da polícia aqui me montando Esse carro é bem fechado Vai-te embora, carro da polícia, vai ficar me montando agora Isso aí, deixa Nossa, o caminhão tem botão pra caramba Vou ligar o ar Eu, o Dias O Dias Deixa eu ver se dá pra ver a GPS virtual aqui Ó, tá 51 quilômetros E o pub, o pub Deixa eu pegar uma promoção, tinha uma promoção, né, cara Eu perdi, esqueci Tava 37, eu acho O pub é massa, velho Deixa eu ter mais um mapa agora Só olha um pouco, ele entra no escuro Que bicho louco, velho Eu ando bem devagarzinho nesse jogo aí, velho Bem de boa, eu andava bem chutadaço Bem no limite da velocidade e tal Mas é que eu acho que no VR que dá pra perceber O cara tem mais confiança, né É, não, eu tenho noção do espaço, né Eu sabia que nem aquela curva que eu virei o caminhão pra mim E eu fazia aquela curva, só que O problema é a carga que pesou e virou, né Se não tivesse carga, ele fazia Vai, 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 amarelo, passa, passa Aí, passou Você tá ligado que quando dá manobrar dá pra pôr a cabeça pra fora, né É, mas é que eu dou com a cabeça na parede, não dá O cara vai... É, não, já tentei, não Só se o caminhão fosse menor O caminhão é muito grande É, o retrovisorzão ali deve ajudar, né Dá, dá Se eu conseguir aquela hora Estão chegando já E aqui É, vai ser parecido de estacionar com outro 90 XP, caramba Vamos Ali É, mais uma Ah, tá bom É, é contrário, pôrra Enrolando no volante Ixi, tá bem fora É, 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 é... Eu bati a carga, porra. Quase batendo. Isso me levou um susto. É mesmo? Olha ele jogando ETS2 no VR, o Andrew. Olha que legal esse cara. Só que tá entregando ali, tá dando a ré, não consegue, mano. É ruim pra caramba. Tá prendendo, tá prendendo. É um pouco difícil, não é, no começo, cara? Pô, tá de fora. Pegou pra passar numa ponta e lá, chutada, tombou o caminho. Ui, que susto, cara. Bicho é uma figura, cara. Isso? Você ria agora, mas no começo você era igual... Não entrega, fica... Tá ao vivo, agora já era, não vai ter corra. Não, pior que era. Eu era horrível. Ou eu ficava com raiva, cara. Porque não tinha opção de você escolher o tipo de estacionado nas primeiras versões de ETS2. Outro estacionava ou não estacionava, entendeu? Aí, foi. Foi. Sofri há pouco. Meu, caralho. É que ficou boa essa. Foi, Fernanda. Não conseguiu pra chegar em casa. Eu ficava puto, velho. Aí, ó. Já era. Muito massa, cara. Muito massa. É. É. Tu tem a possibilidade de vir aqui testar, né? Um pouquinho longe, mas... É? Não. É que nem a gente falou aí. Quando a gente foi na FAB, acho que mês que vem daí a gente... Aí cê vai ver o que que é motorista. Aí cê vai ver que... Tu vai na FAB mês que vem? Isso. A gente tem os ADR aí, velho. Cê tem um... Fernanda. Tu vai na FAB mês que vem? Eu acho que tá... Tá certo pra eu... Pra... Pra gente ir... Se... Porque eu tenho 32 horas de domingo de hora. Aí, ó. Dá pra ir junto. Vamo tudo junto. Lá tem espaço, velho. Eu posso falar com a Carol ali. Tu ir pro... Pegamento. Eu vou... Sim, mas tava já cogitado sim. Eu vou... Vou botar o caminhão lá naquela. Vou sem você. Eu não vou junto. Que que eu tô vendo com a mãe, né? Ah, mas tem minha autoescola, né? Não. Não tem que ver se vai cair no dia certo. Mãe, nem entenda. Não, não. Porque se eu tô na autoescola, eu não vou voltar e tem que remarcar e pagar cinco anos. É. Eu vou botar o caminhão na rampa aí pra ver. Muito legal. Ó, tem uma noção do caralho. Aí, andando assim igual carro de verdade, eu vou de boa. E sem bater em nada. Sim. Que aí não tem aquele negócio de... Eu soube que agora que eu descobri... Que tem a Ana Vitória que trabalha ali numa casa com o menor aprendiz, que ela é prima do Andrew. Seu primo. Pela parte do pai dele. Nem sei. Como é que é o nome? Eu também não sabia. Fiquei sabendo hoje por causa da mulher dele lá que eu esqueci o nome da mulher do Andrew. A Ana Vitória. Tá só no meu caixa falou. As primas tudo reunidas. Tá. Como é que é? Ela é a menor aprendiz. Ela é do primo do meu marido então. Como é que é o negócio? Não tem nem nada que você falou. Ela disse que a menina... É. Daí eu não sabia. E? Eu tô te falando, perguntando se você conhece a Ana Vitória. Não. Só a Vitória é quando São Paulo ganha do Corinthians e a Ana só conhece você. Olha aí ó. Está assinando aí de ré bonitinho ó. Está assinando. Não faz assim kid. Fica assoprando minhas banhas cara. Não faz cara. Para com isso. Como é que é? Para com isso. Para com isso. Para com isso. Para com isso. Fica assoprando minhas panças aqui cara. Olha que besta. Não faz cara. Viu como é ruim ser gordo. Você tá vendo? Só pra eu ver. Calma. Dô fria. Olha lá. Ele está assinando a rampa lá. Para filho. Para. Está ao vivo no Youtube lá. É. Eu vou parar que a baixaria tá conversando. Olha lá a plaquinha que ele colocou lá. Um droid lá. Vai Ana. 7 horas da boa.